Oi, eu sou o Pab, meu nome é Tairone, eu sou a Uniqua, eu sou a Tasha, e meu nome é Alcio E eu sou a você, os amiguinhos, os becky-amigues Todos nós somos os becky-amigues Hoje é nosso lugar, nós gostamos de cantar e gostamos de dançar Temos o mundo inteiro no nosso vital Sempre encontrando coisas novas pra brigar Todos os dias nós vamos voltar com os amigos os becky-amigues